Não chame atenção para os erros, se você ficar, olha o tempo todo, gente, eu errei aqui, não, eu errei aqui o tempo todo, uma vez ou outra, tudo bem, mas se você chamar atenção para os erros que você está cometendo ao longo da sua apresentação, isso vai começar a desestabilizar o seu emocional, você vai começar, e aí você vai começar a se perder em cima disso aí. Você pode perceber que errar, a gente erra durante uma apresentação, que as coisas nem sempre acontecem do jeito que a gente imagina, tá bom? Mas não é por isso que eu vou ficar chamando atenção para os erros o tempo todo, por quê? Porque dessa maneira eu vou começar a ficar nervoso, ansioso, isso não vai ser bom para a minha apresentação. Olha só, controle pessoal, nunca leve para o lado pessoal, olha só, gente, olha só que bacana, olha, tem muito a ver com a pergunta do colega aqui sobre, para o nosso amigo caminhante, sobre opinião, olha só que legal, veja aí. Não leve para o lado pessoal, ah, mas uma pessoa está me provocando, ela tem algo contra mim, não, não tem nada contra você. Às vezes você tocou num assunto que é uma ferida para ela, ela teve uma experiência muito amarga com determinado assunto, e quando você tocou nesse assunto, ela se sentiu, o cara que está sentada lá, se sentiu provocada. Então, ela quer retribuir, ou ela quer reagir aquilo ali, mas não tem nada com a sua pessoa, exatamente. Então, e tem outros casos que a pessoa vive uma paixão muito forte, ela está envolvida numa paixão ideológica muito forte. Então, qualquer coisa que você fale a respeito daquilo que ela é apaixonada, vai desencadear reações. Então, ao desencadear reações, parece que ela está te atacando, mas ela não está te atacando, ela está atacando aquilo que você falou, tá bom? Então, não leve para o lado pessoal, nunca leve para o lado pessoal alguma coisa, uma cara feia que apareça durante uma apresentação sua, ou uma fala um pouco mais debochada, isso vai acontecer durante uma apresentação sua, porque tudo isso são mecanismos de defesa, ou mecanismos de reação, quando você toca num assunto que é uma ferida, que é uma mágoa, que é uma paixão ideológica de outra pessoa. Aí, com certeza, ela vai reagir. Isso é natural, e tem que entender que isso é natural que a pessoa reaja dessa maneira, tá bom? Não leve para o lado pessoal. Não leve, não leve, não leve para o lado pessoal, porque se você levar para o lado pessoal, aí você vai deixar de apresentar e vai começar a se defender o tempo todo. E aí a sua apresentação deixa de ser profissional, deixa de ser uma apresentação acadêmica, para virar uma coisa pessoal e pode virar um bate-boca. Eu falei sobre isso num vídeo, sabe, gente? Como fazer um bom debate. Eu falei sobre isso. Não deixar cair para o lado emocional. Eu falei sobre um vídeo sobre isso, como fazer um bom debate. E tem um vídeo que eu falei sobre aprenda a debater, em que eu falei que se você cair na armadilha do emocional, ah, meu amigo, já era. Você perdeu. Porque aí a pessoa desestabilizou você, tá bom? Dê um pulinho lá na nossa playlist, Caminhos da Argumentação. Tem muita coisa bacana lá. Se você gostou desse vídeo, por favor, dá uma curtida, que isso ajuda muito o canal a crescer, tá bom? Dê uma curtida, que isso ajuda muito o canal a crescer. E, além disso, recomende esse vídeo. Compartilhe para os seus amigos, compartilhe para as suas professoras, compartilhe para as escolas que você está. E, olha, eu queria agradecer, muito obrigado, aos aplicativos de educação que estão recomendando o conteúdo do Caminhos da Linguagem. Gente, muito obrigado por compartilhar o conteúdo do Caminhos da Linguagem. Vocês estão ajudando muito o canal. E a gente sabe que o nosso trabalho aqui é feito com muita dedicação, com conteúdo extremamente pesquisado, extremamente trabalhado, com muitos anos de estudo para trazer para você o que há de melhor nos estudos da linguagem, da comunicação, da cultura e da arte. Obrigado, pessoal. Um abração. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho